E o goleirão Cássio teve uma atuação fenomenal na partida contra o Botafogo Partida aí entre os times do G4, né? Muito importante E o Cássio fechou o gol e garantiu aí a vitória do Cruzeiro Veja aí a entrevista do Cássio após a partida E o volante Gregory impressionado com a atuação do goleirão Saiu pra não fazer o pênalti o Cássio Savarino pra lá, pra cá, pé direito, toques! O show de Cássio nessa rodada é impressionante E o palo de novo, chama! O volante Gregory chegando por aqui Gregory, até pela reação da torcida que já nos minutos finais passou a apoiar o time apesar do placar Dá pra explicar o que aconteceu aqui no Newton Santos hoje à noite E como não deixar aqui esse resultado abalha ou atrapalha o time Porque tem muita temporada pela frente A torcida apoiou no final porque sabe o trabalho bem feito que a gente vem fazendo É um trabalho de muita seriedade Hoje, infelizmente, não fomos a equipe que a gente tá acostumado a vencer E agora tem muito campeonato pela frente E essa feira a gente já tem um jogo importantíssimo na Copa do Brasil Então, quando perder, o importante também é saber perder e já reagir rápido O que você foi falar com o Cássio? Que atuação que ele teve, né? Fui dar parabéns pro Cássio porque futebol precisa de um jogador como ele, né? É um jogador vitorioso que toda a carreira dele nunca desrespeitou o clube dele Agora trocou de clube depois de tanto tempo E hoje mostrou que a gente precisa de jogadores como ele Depois de um momento difícil no antigo clube Tá aí hoje, continuou trabalhando E ajudou a equipe dele a sair com os três pontos Gregory, obrigado, sei que é um momento complicado Obrigado por ir pra lá, por falar com a gente Felipe Bastos, manda um abraço pra ele Parabeniza também, Lucas Primeiro queria te dizer que o Felipe Bastos Também tá te mandando um abraço Porque eu tava dizendo que parecia até só aniversário De tantas pessoas te abraçando, te cumprimentando O Gregory do Botafogo acabou de passar por aqui Diz que o futebol precisa de jogadores como você Pelo respeito que você teve ao Corinthians Por tudo que você tá fazendo na sua carreira Trocou de time, tá construindo uma nova história no Cruzeiro A torcida gritou por você, aquela famosa musiquinha Não é que eu não posso dizer o começo Mas o Cássio é o melhor goleiro do Brasil Como é que você sai de um 3 a 0 Em que você foi decisivo também? Primeiro eu fico feliz, glória a Deus por esse momento É, agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos É, por tudo que tem acontecido Porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis E eles tão sempre junto com a gente Tão sempre ali pra abraçar, pra nos ajudar E eu saio muito feliz com esse resultado Eu agradeço muito o Cruzeiro Todo o Cruzeiro, a torcida Quem teve aqui presente não E principalmente os jogadores Eu acho que a gente construiu isso junto Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil Contra o Botafogo Uma equipe muito qualificada Que vem muito bem desde o ano passado E a gente teve coragem de imprimir nosso jogo E é mérito de todo mundo Acho que é isso o caminho Nós temos um grande líder que é o nosso treinador Que é um cara que a gente respeita muito E comanda tudo isso E a gente sai feliz com o resultado A minha, cara, eu tento A gente passa por altos e baixos Mas a gente não pode mudar Nem quando a gente tá por cima Nem quando tá por baixo A gente tem que ter a humildade, disciplina E todos tem que ter o respeito Pelo nosso adversário E assim que eu levo Deus abençoou Consegui fazer uma grande carreira no Corinthians Teve um ciclo de final E agora trabalha muito pra dar sequência Aqui no nosso Cruzeiro, no Cabuloso Cássio, eu queria te fazer duas perguntas Sem querer te complicar na tua vida Mas assim Foram três gols muito bonitos Dois construídos O terceiro um voleio belíssimo E três defesas maravilhosas suas Dá pra você elencar qual a primeira, a segunda E a terceira defesa mais bonita ou mais difícil E depois dizer qual o gol mais bonito pra você Ah, eu consegui Eu acho que essa última foi mais difícil Que você faz movimento contra o seu corpo Foi mais difícil assim As outras É, pode escolher assim Mas essa Eu acho que a cabeçada também foi muito importante De a gente sair com 2x0 no primeiro tempo Mas Acho que tem a confiança também De todos 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 os companheiros Independente se A gente defender lá atrás Defender bem Mas o pessoal lá na frente Tem corrido muito Tem se dedicado Tem sido A alma desse Cruzeiro Muita dedicação Empenho de todos os jogadores Todo mundo Tem se dedicado Pra gente sair zerado aí E lá na frente Quando tem chance A gente tem Tem muita Muita qualidade Do meu ponto de vista Tem jogadores que Que são níveis de seleção E se Deus quiser futuramente Eles vão Vão estar na seleção no Cruzeiro Pelo mérito do campeonato Que eles vêm fazendo Então A gente sai feliz Porque essa vitória É um contexto geral de todo mundo E o gol mais bonito O gol mais bonito Foi o último, né? Golaço, né? Mas ele já no treino Às vezes ele quase faz também, né? Golaço Obrigado, meu Cássio Bom descanso Parabéns pela atuação Márcio O brilho nos olhos, né? De um garoto Essa aí pra mim Foi a mais linda A exposição tá aberta Vocês querem votar, gente? Vamos passar o clipe de defesas Ontem Muitas referências Na cerimônia de abertura Ao Museu do Louvre O Louvre é aqui Essa noite, hein? Espetacular Show de defesas Belos gols Olha essa aí Acho que até o Cássio Ficou na dúvida, né? É Essa última Eu também considero A mais bonita Mas foi como ele disse Aquela do final Do primeiro tempo Pro jogo em si Foi a mais importante Porque se o Botafogo Consegue fazer o 2x1 ali Ir pro vestiário